Vamos desvendar os segredos por trás do fracasso bilionário da Volkswagen no mercado de carros elétricos. Descubra como a gigante alemã está lutando para competir com o Tesla e os fabricantes chineses, e o que isso significa para o futuro da empresa. Fique até o final para entender todas as nuances dessa história fascinante e cheia de reviravoltas. A Volkswagen, uma das maiores montadoras de automóveis do mundo, está enfrentando um dos maiores desafios de sua história. Após investir bilhões em sua linha de carros elétricos, a empresa se viu em uma crise profunda, com vendas despencando e a concorrência ganhando cada vez mais espaço. Neste vídeo, vamos analisar os erros estratégicos cometidos pela Volkswagen, as tentativas de recuperação e o impacto dessas ações no mercado automotivo global. Prepare-se para uma jornada informativa sobre o colapso da Volkswagen no segmento de elétricos. A jornada da Volkswagen no mercado de carros elétricos começou com grandes promessas e expectativas. Em outubro de 2016, no Salão de Paris, a montadora alemã apresentou sua nova plataforma MEB, projetada exclusivamente para veículos elétricos. Essa plataforma era vista como um marco na estratégia da empresa para liderar a revolução elétrica. No entanto, ao invés de eletrificar seus modelos tradicionais, como fez a BMW, a Volkswagen decidiu criar uma linha completamente nova de automóveis elétricos, a série ID. Essa decisão resultou em uma série de complicações. Criar uma nova linha exigiu investimentos substanciais e muito tempo. Enquanto isso, concorrentes como Tesla e fabricantes chineses lançaram modelos mais modernos e acessíveis, ganhando rapidamente participação de mercado. A Volkswagen ficou para trás, presa a uma plataforma que já se mostrava obsoleta em comparação com as tecnologias emergentes. O desenvolvimento e produção da série ID enfrentaram atrasos, problemas técnicos e uma recepção morna do mercado. Os consumidores, acostumados com a qualidade e tradição dos modelos clássicos da marca, não foram facilmente convencidos a mudar para a nova linha de elétricos. Esses erros iniciais colocaram a montadora em uma posição difícil, perdendo terreno para concorrentes que se moviam rapidamente. No próximo capítulo, vamos explorar como a Cariad, a empresa criada para desenvolver tecnologias e software, falhou em sua missão e aprofundou ainda mais a crise da montadora. O que deu errado e como isso impactou a competitividade no mercado de carros elétricos? Em 2020, Herbert Diess, o então CEO da Volkswagen, tomou uma decisão ousada para tentar colocar a empresa na liderança do mercado de carros elétricos. Ele criou a Cariad, uma empresa independente dentro do grupo, com a missão de desenvolver novas tecnologias e software para os veículos elétricos. A expectativa era que a Cariad trouxesse inovações revolucionárias que posicionariam a montadora à frente de seus concorrentes. No entanto, a realidade foi bem diferente. Desde o início, a Cariad enfrentou inúmeros desafios. Problemas de gestão, falta de expertise em software e dificuldades técnicas fizeram com que os projetos não avançassem conforme o planejado. A Volkswagen, que esperava lançar carros com tecnologias de ponta, viu-se limitada por sistemas de software que não atendiam às expectativas. Enquanto isso, Tesla e os fabricantes chineses continuavam a evoluir rapidamente, oferecendo a seus consumidores uma experiência superior em termos de tecnologia e usabilidade. A ineficiência da Cariad não só prejudicou os planos da empresa de se destacar no mercado, mas também causou um impacto negativo significativo nas finanças da montadora. Sem um software competitivo, os carros elétricos ficaram para trás, incapazes de atrair consumidores que buscavam o melhor em inovação tecnológica. Esse fracasso forçou a montadora a repensar sua estratégia e buscar alternativas para não perder ainda mais terreno. Mas o que a Volkswagen fez para tentar contornar esses problemas e evitar um colapso total? Vamos examinar a crise de vendas enfrentada pela empresa e as medidas drásticas que foram tomadas para tentar salvar a situação. Como a empresa reagiu à queda nas vendas e quais foram as consequências dessas ações? Com a incapacidade da Cariad em entregar soluções eficazes e os modelos elétricos da Volkswagen ficando atrás de seus concorrentes, a empresa começou a sentir o impacto nas vendas. Em 2023, Thomas Schaeffer, presidente da marca Volkswagen, fez uma declaração alarmante ao conselho da empresa. As vendas estavam despencando a um ritmo preocupante, colocando a empresa em uma situação crítica. A resposta da Volkswagen foi rápida, mas drástica. Para lidar com a queda nas vendas, a montadora tomou a decisão de interromper temporariamente a produção de carros elétricos em várias de suas fábricas, incluindo as localizadas em Svikal e Dresden. Essa medida extrema visava reduzir os estoques excedentes e ajustar a produção à demanda real do mercado. Além disso, a empresa cancelou um investimento bilionário, que estava planejado para a construção de uma nova fábrica de veículos elétricos, redirecionando esses recursos para outras áreas na tentativa de estabilizar a situação. Mas essas medidas foram apenas paliativas. Oliver Bloom, o CEO do grupo, percebeu que eram necessárias mudanças mais profundas para salvar a empresa. Ele contratou especialistas de empresas de ponta como Rivian, Tesla e Google para liderar a Carriage e tentar acelerar o desenvolvimento de novas tecnologias e software. Mesmo assim, a profundidade dos problemas se mostrou maior do que o esperado, forçando a montadora a considerar novas estratégias. Como resultado, a empresa decidiu buscar parcerias estratégicas para tentar reverter a crise. No próximo capítulo, vamos explorar essas parcerias e analisar se elas têm o potencial de salvar a montadora de um colapso iminente. Quais são essas parcerias e como elas podem mudar o futuro da Volkswagen? Fique atento para descobrir. Em meio à crise profunda que enfrentava, a Volkswagen decidiu adotar uma abordagem estratégica diferente. Em 2024, a empresa anunciou duas parcerias significativas que poderiam determinar o futuro de seus veículos elétricos. A primeira parceria foi firmada com a chinesa Spen, uma empresa inovadora no mercado de carros elétricos. A segunda parceria, anunciada alguns meses depois, foi com a norte-americana Riviano, uma das líderes emergentes no segmento de veículos elétricos e tecnologia automotiva. Essas parcerias não foram apenas uma jogada para ganhar tempo, mas sim um esforço consertado para alavancar a expertise e a tecnologia dessas empresas. Com a Speng, a Volkswagen planeja desenvolver novas plataformas elétricas que sejam competitivas tanto em custo quanto em inovação. A colaboração com a Rivian, por sua vez, visa integrar tecnologias avançadas de software e sistemas de propulsão elétrica nos novos modelos da montadora. No entanto, essas parcerias vieram com um custo significativo. A Volkswagen anunciou um investimento de 5 bilhões de dólares para apoiar o desenvolvimento dessas novas tecnologias. Essa decisão foi recebida com ceticismo pelos acionistas, resultando em uma queda imediata de 2,5% no valor das ações da empresa. Os investidores temem que, mesmo com esses investimentos bilionários, a Volkswagen possa não conseguir recuperar o terreno perdido para a Tesla e os fabricantes chineses. A grande questão agora é, essas parcerias serão suficientes para interromper a sangria das vendas e reposicionar a Volkswagen como líder no segmento de carros elétricos? No próximo capítulo, vamos explorar o futuro da Volkswagen e as lições aprendidas ao longo dessa jornada tumultuada. A Volkswagen conseguirá se reinventar e recuperar sua posição de destaque no mercado automotivo? Acompanhe para descobrir! O futuro da Volkswagen depende crucialmente do sucesso das parcerias com Speng e Rivian e de sua capacidade de aprender com os erros do passado. A história recente da empresa é um exemplo claro de como decisões estratégicas erradas e a falta de agilidade podem prejudicar até mesmo as maiores gigantes do mercado. No entanto, há esperança de que a montadora possa se reinventar e voltar a competir de forma eficaz no mercado de carros elétricos. As parcerias com Speng e Rivian trazem novas oportunidades. A expertise tecnológica e a capacidade de inovação dessas empresas podem fornecer à Volkswagen as ferramentas necessárias para modernizar sua linha de produtos e atender às expectativas dos consumidores. Além disso, a empresa precisa investir em pesquisa e desenvolvimento para não apenas acompanhar, mas também superar seus concorrentes em termos de tecnologia e sustentabilidade. Uma das grandes lições aprendidas é a importância de uma estratégia de inovação contínua e de estar sempre à frente das tendências do mercado. A Volkswagen precisa não apenas se recuperar da crise atual, mas também estabelecer uma visão de longo prazo que garanta sua relevância futura. Isso inclui desenvolver tecnologias que atendam às necessidades emergentes dos consumidores, como veículos autônomos e soluções de mobilidade sustentável. O sucesso dessas iniciativas determinará se a Volkswagen poderá se destacar novamente no competitivo mercado automotivo. A empresa está em uma corrida contra o tempo para provar que pode se adaptar e prosperar em um mundo cada vez mais elétrico e digital. Você acha que a Volkswagen conseguirá se recuperar e competir com a Tesla e as montadoras chinesas ou está destinada ao fracasso? Me fala aqui nos comentários. Agora, se você acha que isso é tudo, conheça todas as marcas que a montadora chinesa BYD está trazendo para o Brasil até 2025, popularizando o mercado brasileiro com carros elétricos de todos os portes e categorias. Isso pode, e já está, ameaçando fortemente a concorrência dela. Então é isso. Te vejo no próximo vídeo.